Saudações investidores, eu sou Pablo Granier, parte da equipe de traders profissionais da BelloTrade. Hoje, meu principal objetivo vai ser rapidamente atualizar esse rompimento para baixo do Bitcoin dos mercados e te mostrar o que eu e a equipe fazemos para nos proteger, para proteger o nosso patrimônio em situações como estas. Então vamos falar um pouquinho também aqui sobre a nossa dinâmica de bandeiras no radar hoje e também um pouco sobre a nossa research e como que a gente pode encontrar as melhores oportunidades. Primeiramente falando sobre o Bitcoin, não há dúvidas que a gente está tendo um rompimento para baixo muito feio aqui com um volume desastroso, a gente tentou romper os 22, não conseguiu romper os 21. É claro que uma confirmação desse rompimento seria perder os 2700, mas a gente já perdeu zonas importantes ali, um pouco acima dos 21 mil dólares, então a situação é muito ruim, tanto no Bitcoin quanto no S&P 500, caindo quase 3% hoje. Impressionante o que está acontecendo com o S&P 500. Além disso, a gente pode ver um sentimento confirmando a queda com aumento nos nossos indicadores aqui, confirmados pelo Open Interest. Então a situação é muito ruim. E nesse momento a gente poderia fazer duas coisas, ou vender todos os nossos Bitcoins, ou encontrar maneiras de proteger os nossos investimentos do Bitcoin, se você é como eu e acredita no Bitcoin no longo prazo. Eu nunca vou vender todos os meus Bitcoins. Então para proteger o meu capital eu tenho que tomar certas atitudes, e essas atitudes passam muito pelo que acontece dentro do nosso escritório profissional. A primeira atitude que a gente sempre faz num dia desses é rastrear quais criptomoedas estão com potenciais oportunidades de venda, de short, ou seja, se o Bitcoin continuar despencando, provavelmente essas moedas vão despencar também, e a gente vai conseguir ganhar lucro a partir desses shorts. Por exemplo, todas as operações que nós estamos aqui atualmente ou são de shorts, ou são operações como a dominância de proteção. Normalmente quando o mercado despenca a dominância sobe. E a gente, a partir desse radar, dessas bandeiras que a gente coloca no TradingView, a gente rastreia também as com potencial short e as com potencial long. Na verdade as de potencial long é bandeira verdinha, mas não tem nenhuma aqui. Está tudo terrível. Então as de potencial short, como vocês podem ver, tem 23 criptomoedas com potenciais short que nós vamos rastrear com mais de 270 alertas nesse momento para mandarmos oportunidades e proteger o nosso patrimônio em Bitcoin. Então todos os associados, todos os sêniores têm acesso a isso aqui a cada plantão. Mas tá, como que a gente chegou nessas moedas? A gente poderia ir moeda por moeda aqui rastreando e vendo o que está acontecendo em cada uma. E ia levar um tempão. A gente tem mais de 150 moedas na Binance Futures. Então a gente, a partir da Research, consegue fazer isso de maneira mais simples. Eu posso, por exemplo, vir aqui na Research e ver as criptomoedas que estão com maior long short ratio. Ou melhor do que isso, eu posso ver as moedas que nas últimas 4 horas tiveram maior aumento de long short ratio. Ou seja, o preço está caindo. Quais moedas mais pessoas entraram em long? E aqui é um dos pontos que eu quero colocar nesse vídeo preocupantes. Uma das moedas que mais estão subindo no long short ratio é o próprio Bitcoin. Então mais 31% aqui no long short ratio nas últimas 4 horas, o que é muito ruim. Outras moedas aqui também podem ser potenciais shorts. E nesse momento o Xande está ao vivo analisando justamente isso. Quais dessas moedas já podem ter oportunidade? Ou quais delas a gente ainda está com um alerta, ainda está rastreando? E ele vai colocar uma bandeira vermelha aqui para a gente pegar essas oportunidades. Tá bom? Hoje está todo mundo uma loucura aqui no escritório, cheio demais. Mas é importante a gente entender que nesses dias onde muitas pessoas estão perdendo dinheiro e simplesmente vendo o preço cair, a gente pode sim ter estratégias para proteger o nosso capital. E parte dessa estratégia é sim shortando altcoins que no momento estão muito feias. Beleza? Então a gente volta mais tarde aí provavelmente mostrando algumas dessas oportunidades. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários se você quer mais vídeo atualizando o mercado e mostrando como funcionam os trabalhos aqui. Lembre também que no final desse vídeo, o QR Code, você pode entrar dentro do escritório e participar de toda essa dinâmica com a gente. Um forte abraço e até a próxima.